Música Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Rúden Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Nessa edição do Jornal da Univates, faltas de pacientes não justificadas na área da saúde trazem prejuízo alagiado. Cerca de 28 mil eleitores ainda precisam fazer o recadastramento biométrico. Univates recebe inscrições para vestibular agendado e ainda a Jornada do Sorvete quer impulsionar o setor sorveteiro. Essas e mais notícias a partir de agora, o Jornal da Univates está no ar. Música Olá, boa noite. Você agenda uma consulta no médico, mas acontece um imprevisto e não avisa que não vai poder comparecer. Para você pode ser uma atitude normal, mas para aqueles que necessitam se consultar e não conseguem uma vaga, isso pode fazer uma grande diferença. Por ano, em elagiado, mais de 27 mil consultas são agendadas na área da saúde. Mas nem sempre esse atendimento acontece. Por mês, em elagiado, cerca de 20 mil consultas são agendadas previamente pelos pacientes atendidos em 21 postos de saúde e nos serviços do CAPS. Mas cerca de 2 mil não comparecem no dia e horário marcado. Acho que é importante a gente chamar a atenção do nosso cidadão, porque essa é a parte que ele pode colaborar na saúde pública, porque afinal de contas, se ele não está comparecendo, não está usando aquele horário para o seu atendimento, alguém não está podendo ser atendido nesse horário, né? E isso, sem dúvida, é uma perda, né? De janeiro a maio desse ano, a média de faltas foi de 11%. Cerca de 10 mil consultas não efetivadas e sem justificativas, o que acaba prejudicando outros pacientes. Nós temos nutricionista, fisioterapia, o centro de odontologia. E nesses a gente também tem feito um acompanhamento, curiosamente, o índice que chama mais a atenção é entre os nutricionistas, que chega a 30% o índice de falta, cerca de 20% entre os odontólogos, né? E menor entre os fisioterapeutas, né? E também entre outras especialidades médicas que também são atendidas, como pediatra, como neurologista, como dermatologista. Segundo o secretário, esses 11% representam 64 mil reais em prejuízos aos cofres do município. Esse cálculo é em cima do valor pago ao atendimento médico, que é o principal volume, são cerca de 20 mil consultas por mês. Então, esse valor é estimado dentro desses valores pagos para todo esse grupo médico que atua nos postos. A ideia é utilizar dos meios digitais para reduzir os números. A gente quer desenvolver um sistema que possa lembrar, porque muitas vezes a gente acredita que é por descuido, né? Por esquecimento. Então, um sistema que possa lembrar o cidadão dos seus horários, né? Para que ele fique mais atento para cumprimento dessas consultas. E se ele se der conta de que ele não vai poder comparecer, o quanto antes ele desmarque a consulta, avise o posto, porque aí se chama outra pessoa no lugar para a ocupação, para o uso daquele horário que o médico está disponível. A Univates está com inscrições abertas a adolescentes de 13 a 17 anos para o segundo módulo da Oficina de Experimentação Teatral. A atividade acontece no dia 28 de agosto, das 2 às 6 da tarde, no palco do Teatro Univates. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho pelo site, ao valor de R$ 50. Ao todo, são ofertadas 20 vagas. E no próximo bloco, cerca de 28 mil eleitores ainda precisam fazer o recadastramento biomédico. O Centro Noroderich de Atendimento a Meninas, conhecido como Lar da Menina, em Lajeado, tem quantidade de leite para apenas 8 dias úteis. Com cortes e diminuição das doações de alimentos em programas do governo federal e de outras entidades, todos os centros da Sociedade Lajeadense de Atendimento a Criança e o Adolescente, a ISLAM, pedem a colaboração da comunidade com a doação de leite em pó, servido para cerca de 600 crianças atendidas pelo serviço. Em torno de 28 mil eleitores precisam fazer o recadastramento biométrico em Lajeado. 52% dos eleitores já fizeram a atualização iniciada pelo cartório em março. São 60 mil eleitores registrados em Lajeado. Desses, 31.210 procuraram o cartório eleitoral para fazer o recadastro biométrico. O prazo vai até 11 de março do ano que vem. São cerca de 28 mil que ainda precisam fazer o procedimento, número que preocupa a Betânia que coordena o cartório. A busca ainda está abaixo do esperado, nós estamos atendendo em média 60, 70 pessoas. Essa semana deu uma reagida, mas nós deveríamos estar atendendo em torno de 100 eleitores diariamente. Ainda estamos com um número de 28 mil e 800 eleitores que faltam fazer a biometria, dos 60 mil eleitores de Lajeado, então é um número bem expressivo. Quem não fizer o procedimento não vai poder votar nas próximas eleições municipais marcadas para outubro de 2020. Além disso, como consequências, o eleitor, com título cancelado, fica com restrições no encaminhamento de documentos e na Receita Federal. Importante não deixar para a última hora. A gente sabe que o prazo é até 11 de março, mas as pessoas procurem o quanto antes o cartório para realizar, para não evitarem filas, porque senão teremos filas bem extensas no final do prazo. O atendimento no cartório de Lajeado é das 10 da manhã às 5 da tarde e o procedimento é rápido, leva de 8 a 10 minutos. Sempre um documento com foto e um vínculo, um documento que vincule a pessoa ao município de Lajeado, então comprovante de residência, conta de luz, conta de água, matrícula escolar, carteira de trabalho assinada, o cartão do SUS aqui com o posto de saúde também a gente aceita, então o vínculo de domicílio eleitoral é bem amplo. A Prefeitura de Roca Salles está com inscrições abertas para servidores de níveis fundamental, médio e superior. Vão ser contratados quatro profissionais distribuídos entre os cargos de médico clínico geral, nutricionista, operário e técnico em enfermagem, além de formação de cadastro de reserva para assistente social. As inscrições devem ser feitas até dia 21 de julho pela internet. O valor da taxa de inscrição vai ser de R$ 50 a R$ 120. E no próximo bloco, o Nivates recebe inscrições para vestibular agendado. Começou hoje em Lajeado mais uma edição do Duelo de Gigantes. Até amanhã, os apaixonados por carros podem visitar o Parque do Imigrante das 8 da manhã às 8 horas da noite. O evento reúne várias marcas de automóveis que apresentam veículos novos e seminovos. Além de exposição dos veículos, o local vai contar com espaço kids e praça de alimentação. A entrada é de graça. A Univates atua em diversas ações na busca da sustentabilidade. Por conta disso, a instituição decidiu implementar a substituição de copos, canudos e mexedores plásticos por materiais com menos impacto ambiental. O período de adequação deve acontecer entre os meses de julho e agosto e se aplica tanto para os setores administrativos quanto para os bares e restaurantes do campus. A medida busca, além de reduzir o consumo de plástico na instituição, incentivar a adoção de práticas sustentáveis. Quem deseja fazer um curso superior tem a possibilidade de ingressar na Univates através das provas agendadas. Inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site da instituição. Quer ingressar em um curso superior? A Univates tem opções na modalidade presencial e à distância. Uma das formas é através do vestibular agendado. As provas agendadas, elas de fato vieram para ficar, né? Porque a gente percebeu que houve uma adesão do público. Inicialmente elas foram propostas para aqueles candidatos que tinham perdido a época do vestibular, enfim, mas que ainda queriam ingressar no início do semestre, para não perder um semestre de estudos, né? E a gente viu que o pessoal, de fato, gostou da ideia, porque pode se programar de acordo com as suas possibilidades, né? Então, de acordo com o meu horário, a minha agenda, consigo encaixar ali um horário para fazer minha prova de vestibular num dia da semana, num horário alternativo, enfim, fica bacana para o pessoal poder participar do processo seletivo, né? As provas agendadas são aplicadas nos 16 polos da Univates. Para se inscrever, é só acessar o site da instituição, escolher o dia e o local da prova. Continua o processo agora para as provas agendadas dos cursos EAD. Então, até o dia 24 de julho, o pessoal que fizer a prova até essa data tem possibilidade de ingressar no terceiro trimestre do ano. As provas depois dessa data, elas já valem, então, para ingresso no último trimestre, né? Então, para os cursos presenciais, a gente tem disponibilidade de datas ainda até a segunda semana de agosto. As aulas iniciam no final do mês de julho, mas ainda há possibilidade de, duas semanas depois, aí o candidato vir fazer a sua prova e ingressar ainda no segundo semestre de 2019. E agora a gente fala da previsão do tempo para amanhã. O tempo segue firme e vamos ter um dia de sol com nebulosidade variável na região. Além disso, não se descarta a presença de geada. Em Lajeado, as temperaturas ficam entre 2 e 12 graus. Em Putinga, a mínima deve ser de 0 e a máxima de 10. Já em Coqueiro Baixo, as marcas ficam entre 1 e 11 graus. E a seguir, Jornada do Sorvete quer intencionar o setor sorveteiro. As tradições alemãs vão estar em evidência em Santa Clara do Sul neste sábado. O 14º Festival de Danças Folclóricas vai ser no Clube Centro de Reservistas a partir das 7 da noite. São aguardados cerca de 20 grupos de várias regiões do estado e em torno de 380 dançarinos. O ingresso custa R$ 20. Um evento anual para capacitar empresários, gestores e trabalhadores do setor sorveteiro. São dois dias de aprendizado em um único lugar. A ideia é reunir cerca de 300 pessoas de vários estados do Brasil. No ano em que a Gagel completa 20 anos de atuação, o Lagiado recebe um evento que busca o crescimento do setor sorveteiro. A Jornada do Sorvete é entre os dias 11 e 12 de julho no Vindotel. Várias associações estão sendo criadas a partir da nossa. Eles vêm aqui buscar experiência junto com nós. É porque está dando certo. E trazendo inovação, experiência. O que a gente mais consegue em uma associação? É o troca-troca de informações. Apesar de vir firmas multinacionais, nacionais, regionais, a gente tem muito ganho entre a gente mesmo, a troca de informações. Eu acho que a pessoa que está em uma associação, ela só tem a ganhar. Em dois dias, seis palestras. Além de visitação aos expositores de maquinários, matéria-prima e tecnologia. Vai ter uma palestra do E-Social, o que é o E-Social, o que impacto vai ter nas firmas. E a gente procurou buscar uma firma de renome no Estado para poder deixar todo mundo, para estar todo mundo curioso, o que é esse E-Social. Tem palestra com Adhemar Chardon, que é perspectivas econômicas. Tem uma inovação com o Manuel de São Paulo, fantástica. É criatividade, ele está usando a criatividade para se superar num momento difícil. É uma palestra imperdível. Segundo o presidente da Agagel, a ideia é vender sorvete o ano inteiro. Buscar estratégias para que o consumidor prove dessas delícias no verão, mas também no inverno. Palestra de manhã e à tarde a visitação aos fornecedores, com 42 fornecedores. E o que está acontecendo no mundo vai estar aqui. A gente tentou buscar um pouquinho de cada, do que está acontecendo. Esse ano nós fomos para a Itália, trouxemos algumas firmas de lá também, para tentar trazer essas novidades. Os ingressos já estão à venda. Até o dia 8 faço pelo site da associação, é agagel.com.br. E se for, depois dessa data é só no evento, e é R$ 100, para não sócios, para sócios é liberado. O evento Momento Mulher é nesse domingo, no Parque Professor Teobaldo Dique, em Lajeado. Na programação, apresentações artísticas, exposições, aulas de ginástica, cuidados com a saúde e show. Tudo começa a partir das 3 horas da tarde. E nós vamos ficando por aqui as principais notícias da semana. Você acompanha amanhã no Jornal da Univac, às 6h30 da noite, com Bianca Malmo. Obrigada pela companhia, uma boa noite e um bom fim de semana. Jornal da Univac, apoio cultural, imobiliária Arruda e Munhoz. A chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda.